Fala galera, ligado no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy, trazendo pra vocês mais um vídeo de PES 2017 na reta final, 31ª rodada, Chapecoense vs Vitória, agora eu vou jogar em casa, eu tenho mais que obrigação de vencer, ultimamente tá vindo uma baixa aí, umas vitórias magras, mas tá melhorando, tá fazendo uns gols, só que tá tomando também, né, não pode. Víblia partida estrela, duração 10 minutos, vamos dar uma olhada aqui, quem que é o artilheiro galera, se mudou muita coisa aqui, continua sendo o Negevam com 14 gols do Grêmio e o Michel Basso vem em segundo com 3 gols do São Paulo. Aí o terceiro já mudou ali, é o Dátono do Atlético Mineiro com 11 gols, o Roger continua com 11 gols e o Rafael Martins do Palmeiras 11 gols, chegou ali. E o da Chapecoense, Bruno Rangel não marcou mais, né, continuou com 10, só que o Kemp já marcou 2 já, então já deu uma encostada ali. Vamos torcer pra continuar marcando esses gols aí, agora vamos ver as assistências, se mudou aqui, o William Arão foi pra primeiro lá, ó, do Flamengo, foi pra nova assistência. Aí tem 3 jogadores com 8 assistências ali, ó, o Douglas do Grêmio, Marcos Guilherme do Atlético Paranaense e o Ender da Ponte Preta. Aí em quinto vem o Rodrigo Dourado do Internacional e em sexto vem uma sapecada ali, e o Bruno Rangel está entre eles. Vamos lá, Chapeco, vamos torcer pros jogadores estarem em boas condições físicas aí, pra poder jogar com o time completo aí, pra cima aí, pra poder tentar fazer saldo de gol, fazer artilharia. Vamos ver como é que tá aqui a galera, Bruno Rangel tá aí, beleza, Bruno Rangel vai entrar jogando. Nossa, o Rafael não tá legal e o Demerson também não tá muito bem, vou ter que colocar aqui o Tiago, jogar em casa, quanto vitória, galera, dá pra mim usar a zaga reserva aqui. O Caramelo tá um monte de partida, o Caramelo tá um monte de partida se jogar, ele vai partir agora, o Neném vai sair. Vou colocar o... Lembrei, vou colocar aqui o Bruno Rangel. Eu vou fazer aqui do lado. Agora eu vou mudar aqui um pouquinho, ó. Tá, o Gil do lado de cá. O Bruno Rangel mesmo, né, o Bruno Rangel. Cadê o Santana com o seu amador, será? O que a gente pode fazer aí? Será o Cadê o Santana com o amador? Eu vou fazer de meio de ligação mesmo, aí ele volta. E esses dois um pouquinho mais recuados, vou fazer uma tabela esperta. Abriu os laterais, recuado, abriu um pouco os zagueiros. A gente tá... Bem, o Neném tá inspiradíssimo, hein. Só que já tá meio cansado já. É, Kemp, você vai ficar aí no jogo, que eu preciso que você... Eu vou deixar você pra entrar no segundo tempo. Vou deixar o Martínez pra entrar jogando agora. Demerson, Demerson... Tem zagueiro? Não tem zagueiro? Tá louco? Não tem zagueiro? Não tem zagueiro, vamos improvisar. Ah, vou ter que descansar você, Danilo. O outro tá aqui, o outro tá vermelho ali. Dá uma boa descansada em você. Sérgio Manoel, você vai jogar de zagueiro, hein, Sérgio Manoel. Você vai ter que jogar de zagueiro, filhote. É, você vai ficar de opção pra zagueiro aí. O Gil vai descansada. Nem vou botar ele no jogo. Vou botar o... Rapaz que eu ia colocar aqui mesmo. Bom, zez. Isso aí. Agora vamos pro jogo. Vamos meter gol nesses caras aí. Vamos, Chape. Força, Chape. Vamos, Chape. Vamos, Chape. Tchau, tchau. A cabine está aqui. Nunca foge de uma polêmica. Mauro Betting. Vou fugir agora só do que você falou, Milton Leite. Vamos para o jogo. Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Começam as emoções deste jogo. Vai, já. Vitor Ramos. Tem que abrir a jogada na esquerda. Chegou e cortou. Olha, meu. Estou jogando certinho na hora. Oh, lá. Faço o negócio certo e depois... Ah, o cara no chão tomou uma bola. Brincadeira. Beleza. Ah, não. Aí não vai dar, não. Nossa. Vamos, time, acordar? Sonha, hein, Cléber Santana? Fez um passe por entre os zagueiros. Pulou e cortou essa bola. Brincadeira, hein, Cléber Santana? Sem não ter feito esse gol aí, hein. Imagina só se ele fura essa bola. Bateu para frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bola na área. Olha a batida. Tá de brincadeira. Desviou. Gol! Tá de brincadeira. Bom, galera, eu dou uma chance pra você. Nossa, ele vai ser sofrendo assim até o final do campeonato agora, né? Sete rodadas pra acabar. Apenas três pontos de diferença. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, ele precisa fazer mais um. Perdeu o Pelotas só pra confundir a zaga. Bola pra dentro da área. Mandou de longe pra área. Sensacional o passo, hein. Coisa boa por aí. Ele não caiu no tribo, não. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Que bolaça. Perdeu o pico na área, o Correio. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Um passe rasteirinho, beleza. Fez um passe por entre os zagueiros. Tiveram a chance no contra-ataque, mas o time foi lento demais. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo pra defesa voltar e salvar o gol. Ficou triste, foi? Ficou triste, foi? Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente que o Mítico está fazendo. Nossa senhora! A cérebro passa pelo chão e fechou da defesa. Nossa, todo mundo. Ei! E aí! O cruzamento está bem feito. Gol! Ah, não acredito. Não acredito em uma coisa dessa. Incrível. Perder em casa para o último. É o último colocado. Eu não tenho outro, mano. Eu tenho duas vitórias. Só vai ganhar. Não acredito em uma coisa dessa. Uma bela finalização. O que a gente faz muito com ele é assim. Coisa de cinema. Coisa de cinema. Nossa senhora! O que eu vou ter que fazer aqui para ganhar desse time? Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode ficar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Ah! Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Ele seguiu em frente. Abriram a bola lá na volta. Pode ser uma boa jogada. Jogaram a bola ali na direção da área do Universal. Que belo lançamento. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Assustado em Zalina. Jogou no meio da área. Pegou muito mal na bola. O Zalina foi bom. De onde veio, como veio. O problema foi a finalização. Não foi aquelas coisas. Um passeio. Beleza. Oh, caramba. Jogou lá na bola. Que estava passeando ali pela defesa. Passou ali pertinho da bandeirinha. Tira dali a zaga. Roubou a bola. Foi dali mesmo. Lá para dentro da área perigosa. Olha só de onde ele mandou para a área. Olha só que bola enfiada pelo alto. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Puta, que pariu. O que eu faço agora? Acho que é porque eu recuei os caras. Deve ser isso. Nossa, olha. Que lixo. Puta que pariu. Puta que pariu. Ficou. Às vezes, eu vou deixá-la. Ficou. Que lixo. Cobe. Ficou. Ficou. Meio. Ficou. Ficou. Vamos lá. 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 O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Vamos lá. 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 Caramba. Que fase. Algum comentário sobre a partida de hoje? Do jeito que esses laterais estão sofrendo, eles não vão conseguir dormir direito hoje. Isso é uma vergonha, mano. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O meia atacante, o cantulo ali para marcar do lado, porque está difícil. Porque não jogar aí para cima é o que está acontecendo. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauveti, que me ajudou muito nesta noite. Vamos lá. Tchau. Caramba. Brincadeira, hein? Falta até perdida a liderança. Não vou conseguir ser campeão. Putz gringo. Fica olhando. Vamos dar uma olhada aí, né? Nem campeão, nem artilheiro, nem merda nenhuma. Olha aí, ó. Puta que pariu. Olha, nem pro Atlético Mineiro vencer o Grêmio. Foi ao contrário, ó. Chapecoense perde pro Vitória 2x0. Grêmio vence o Atlético Mineiro 1x0. Ponte Preta perde pro Palmeiras 1x0. Botafogo empata pro Fluminense 1x1. Figueirense perde pro Flamengo 1x0. Virando a página aqui, nossa. Rodada feia, hein? Inter empata com o Corinthians 0x0. São Paulo perde pro Cruzeiro 1x0. Coritiba perde pro Santos 1x0. Até de Palmeiras empata com o Santa Cruz 0x0. Esporte Recife empata com a América 0x0. E volto pra segundo colocado ali, ó. Eita! Eu não enfrento o Grêmio mais, hein? Eu acho que eu não enfrento mais o Grêmio. Então... Eu tenho que agora torcer pra um resultado negativo. Se o Atlético Mineiro tivesse ganhado... O Grêmio ia ficar com 62, o Atlético Mineiro 62 e eu com 65. Não... O Atlético Mineiro ia ficar com 63. Eita! Laiá! Perdi pra quem? Último colocado, ó. Ó, com quatro vitórias agora. Brincadeira! Brincadeira! A zaga mais vazada. Eu não consegui fazer gol nela. Brincadeira! Vamos ver qual que é o próximo adversário aí da... 32ª rodada, será? É isso aí, ó. 32ª rodada. Esporte Recife e Chapecoense. Próxima rodada aí. Então, até o próximo vídeo aí, galera. Falou. Abraço. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.